Fala rapaziada que assiste meu canal por aqui, Marcos Proz mais um vídeo, trazendo mais um vídeo super legal aqui no canal Rapaziada, o pessoal está me perguntando qual o tipo de óleo que eu utilizo no motor do Polo, Polo Sedan 2007 2002 até 2010 aí mais ou menos, acredito que seja esse óleo, então eu vou mostrar para vocês aqui ó Tem no manual, mas tem aqui também ó, o que a Volkswagen recomenda? Recomendo que você utilize um óleo, o produto deles aqui né, de marca que eles aprovaram e testaram e tal Repsol, mas de acordo com as informações do óleo, você pode usar também um Elanio Plus VWS aí Que é o código da Volkswagen aí, 5W40, o que é importante? O importante para a gente vai ser isso aqui ó, 5W40, que são as características do óleo Então você pode comprar qualquer outra marca aí mais barata, desde que tenha essas propriedades, beleza? Então eu já utilizei outras marcas, muito mais caras no começo Bom, esse é o óleo que eu estou utilizando atualmente, esse óleo ele custa em média de R$29,00 a R$32,00 Né, aqui na minha cidade aqui eu paguei R$32,00, mas já encontrei ele já de R$29,00 Então esse carro aqui ele é um motor 2.0, 2.0 ele pega 4 litros e meio Os carros comuns aí, de 1.6, os Polo comuns, eles pegam 4 litros Então o pessoal está me perguntando aí, ah, o que eu devo trocar quando eu troco o óleo do motor Então rapaziada, quando vocês for fazer a manutenção básica do carro aí A cada 10 mil quilômetros, ou de repente a cada 6 meses, o que vem ser primeiro Você deve trocar, além do óleo do motor, você deve trocar junto Sempre vocês vão trocar junto, tá? O filtro de óleo O filtro de óleo é esse aqui, ó Do Polo aqui, Sedan 2007 2.0, ele é um pouco maior do que o Polo 1.6 Então não adianta eu trocar o óleo do motor e não trocar o filtro, por quê? Porque dentro do filtro ele está com o óleo sujo, contaminado Então eu vou trocar o óleo do motor, não troco o óleo do filtro, o que vai acontecer? Aquele pouco de óleo que está ali dentro do filtro Vai passar para dentro do motor e vai sujar todo o motor, todo o óleo novo que eu troquei Então é importantíssimo Trocou o óleo, vai trocar o filtro de óleo Trocar o filtro de ar Tá vendo? O filtro de ar ele fica aqui, ó Não vou abrir para desparafusar ali Mas ele é essa parte laranjinha aí, tá vendo? Ele fica aqui O filtro de ar Que joga ar para dentro do motor Importante trocar Para não jogar sujeira E joga o ar ali para fazer aquela combustão Fazer aquela mistura da gasolina ali com o ar E a faísca da vela para poder fazer a explosão Então o que acontece? Então você vai trocar também o filtro do ar condicionado Ele fica aqui dentro, aqui do lado do carona Eu não vou abrir ali também agora E... O que mais? Basicamente isso Tem gente que troca também filtro de combustível Mas como eu não utilizo muito combustível Eu utilizo mais no gás É... Eu não troquei, não mexi Troquei basicamente aí só filtro de ar Filtro de óleo Filtro de ar condicionado Então esse é o vídeo aí rapaziada Um vídeo bem rápido Mas mostrando aqui o óleo que eu estou utilizando atualmente Um óleo barato Entre aspas Que o outro aí custa em média 35, 40 Eu encontrei óleo até de 50 reais aí Tá? Não estou fazendo propaganda Mas esse aqui é o óleo que eu estou utilizando atualmente Um óleo bom Tá? Nunca... Tive nenhuma dor de cabeça Nenhuma reclamação Nunca vi ninguém reclamando nada dele E que atende aí as características Né? Do óleo original da Volkswagen Beleza? Se você gostou do vídeo Já curte aí Compartilha Se ficou alguma dúvida Deixe aqui nos comentários Então esse foi o vídeo de hoje Um forte abraço Fiquem com Deus Fui!